Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. Vim começar com vocês mais um vídeo. Nesse vídeo eu tô começando um pouco mais tarde, agora é 8h21, tá? É 8h21 e eu tô aqui no ateliê. Vou mostrar pra vocês, compartilhar com vocês o meu dia, com a casa, com o crochê, os bastidores por aqui. Hoje de manhã eu fui na academia, né? E como ontem à noite eu não jantei e hoje de manhã eu não comi gente, sabe? Tipo, que isso abaixou a minha pressão, acho, porque daí eu cheguei em casa e lá na academia mesmo eu já vi que eu tava bem assim, sabe? Com fraqueza, sabe? Aí eu cheguei em casa, tomei banho marastando, comi uma maçã e não, sabe? Parecia que não voltava que é o normal, sabe? Aí eu pensei, não, vou deitar meia hora porque tenho certeza que eu dormindo meia hora, né? Ou 20 minutos que seja, eu ia conseguir, né? Voltar ao normal. E gente, batata. Eu fui deitar às 7h30, aí acordei oito, não acordei não, tipo, eu fiquei deitada até às 8h, mas eu consegui dormir um pouco, sabe? Meu, já tô bem, sabe? Aí eu consegui comer, pão, daí tô com o meu café até ali do lado, que daí eu consegui tomar café. E antes eu tentava comer, eu não conseguia. E aí é só o cansaço, porque eu não comia ontem à noite. Se eu tivesse comido ontem à noite, hoje de manhã não tinha acontecido isso. Mas agora, né, fica de aprendizado realmente que eu tenho que jantar bem de noite no outro dia para ir na academia, né? Ainda mais hoje que eu, tipo, os três primeiros exercícios eu fiz super de boa, sabe? Mas foi o que eu mais me esforcei. E depois, gente, já começou, sabe? Eu tomava água e já ficava ali, sabe? Ai, Deus! Eu vou mostrar para vocês, chegou uma coisa para mim, lá na minha amiga, né? E ela me entregou. E chegou já faz uns dias, na verdade. E ela me entregou. Que é a pérola ordem 8, tá? Eu comprei esse daqui de saquinho, ó. Peguei esse daqui de saquinho. Aqui vem 500 gramas, se não me engano, tá? 500 gramas. Então, número 8. Eu peguei essas aqui branquinhas, tá? Eu normalmente nunca pego pérola, né, cor de pérola. Eu sempre pego essa aqui branquinha. Então, peguei esse daqui pela Shopee, tá? É 500 gramas, ó. Ela é cor branca, né? Ó. Número 8. Então, eu peguei um saco porque eu utilizo bastante o número 8, sabe? Agora que eu comecei a utilizar ordem 6, por conta que daí eu passo as pérolas com essa agulha aqui, ó. Mas, eu vou mostrar aqui pra vocês, vou mostrar aqui pra vocês o que eu vou estar fazendo agora pela manhã. Primeira coisa que eu vou fazer, meninas, é arrematar essas produções, tá? Normalmente, agora eu vou estar finalizando o vídeo, arrematando, focando nessa parte pela manhã, até 10 e meia, tá? Porque, gente, não funciona à tarde. Então, de manhã eu fico aqui no ateliê e à tarde eu vou lá pra sala. Só se assim, ah, eu não tenho realmente o que fazer, sabe? Mas, ó, eu tenho esses 5, 5 porta-prato pra estar arrematando. Tenho que divulgar até hoje uma cliente minha que quer um porta-prato, foi na academia de manhã, né? Hoje de manhã ela foi na academia. Então, eu vou estar vendo pra fazer, mandar foto pra ela, pra ela estar escolhendo qual que é o porta-prato que ela quer e divulgar pros outros clientes também. Então, eu vou finalizar esse porta-prato, tô aqui com a minha bacia, né? Vou finalizar esse porta-prato. Aqui, ontem, ó, eu nem comecei esse vlog de produção aqui, desse trabalho, que é um par de tapete, que é aquele que pediu. As flores eu já tinha feito esse dia. Dei ontem eu só passei o peludinho. E daí agora falta passar as outras cores, né? Que vai ser no bege e no marum dourado. Então, falta acabar essas duas peças e eu tenho que fazer um porta-papel higiênico, sabe? Um papel higiênico. Então, aquele porta-papel higiênico. Mas eu nem comecei o vlog de produção. Então, eu tenho que fazer o vlog de produção, arrematar essas aqui, finalizar o vlog de produção nessas peças, editar o vídeo, programar o vídeo. Então, eu vou deixar só amanhã, só pra fazer isso. Porque, gente, eu não tô cuidando tão bem do canal, sabe? Eu percebo isso, que eu não tô cuidando que nem uma vez eu cuidava, sabe? Então, bora lá voltar, né? A cuidar dele. Porque é normal a gente sair do caminho que a gente se focou ali no começo. Mas a gente precisa ter noção disso pra poder voltar a seguir o fim que a gente estipulou, né? Quando a gente começou a trabalhar assim. Então, porque é bem normal. Só querer crochetar. E não é só crochetar. Eu sempre falei pra vocês, né? Mas é normal. Então, bora lá voltar arrematando essas peças. Então, eu vim aqui no ateliê para arrematar. Até a gente vai ter que comprar mais bico que eles grandão, porque eu levei aquilo na sala, né? Aí a gente quer pôr aqui no ateliê o grandão e lá na cozinha. Então, eu vou ter que ver as próximas vezes que eu ir pra cidade comprar um bico grandão. Mas bora lá arrematar essas peças aqui. Agora já é 10h30, tá? Então, pena finalizei de arrematar os porta-pratos. Eu tive que subir hoje de manhã ali na sogra pra falar com ela um pouco. O sogro tinha pedido pra eu falar com ela. Daí eu subi lá e falei com ela. Ficou acho que uns 15, 20 minutos lá. Aí eu desci e voltei a arrematar meus porta-pratos. Conseguirei matar todos. Finalizei o vlog de produção. E agora, bora aí fazer o almoço, né? E depois, com o almoço estiver encaminhado, vou guardar essas coisas que tá aqui em cima da mesa. Mas eu ainda não gravei o começo do outro vídeo. Da outra produção. Mas bora lá, né meninas? Eu vou pegar, vou começar o almoço. Na verdade, feijão, vou ter que... Feijão tá pronto. Vou fazer um arroz e uma carne. E salada. E suco. Ontem eu peguei... Como que é o nome da folha? Ai meninas, eu esqueci o nome da folha. Que eu peguei e daí eu bati no leak e daí fiz suco, né? Se eu lembrar, eu falo pra vocês depois. Mas agora eu vou organizar as coisas porque tem que apurar, né? 11h30 e o Juliano chega em casa e já quer comer. Então bora lá organizar para o almoço. Quando ele chega em casa estiver pronto. E aí meninas, ó. Agora é quase 4 horas, tá? Ó, é 24h. Então, 24h agora. E hoje é meu dia, né? Eu fiz o almoço. Daí eu lavei as louças que tinha. Depois que a gente almoçou, Juliano lavou mais roupa. Roupa, não. Louça. E daí eu variei a casa de uma organizada. Porque tinha bastante coisa em cima da mesa. Tinha a cama que eu não tinha arrumado. Como eu fui na academia hoje de manhã, né? Eu não arrumei a cama. Então, muda bem a rotina, sabe? Os dias que eu vou na academia e os dias que eu não vou, né? Pela manhã muda bastante. Mas, enfim. Amanhã não tem academia, né? E eu tô bem... Até eu comentei com o personal bem assim. Porque eu não faço com o personal. Mas tem personal lá na academia, né? Só que daí tem que pagar a parte, né? E daí... Ele me ajuda de vez em quando. Assim, daí eu falei bem assim pra ele. Que eu ia começar a vir duas vezes só de volta. Ele falou, mas Gi, venha três vezes. Não faz assim. Venha três. Daí eu falei, meu homem, eu tô perdendo até a vontade de vir. Por conta... Tipo, não a academia. Sair de casa até a academia, sabe? Que me esgota. Mas, enfim. Aí, amanhã não tem academia, né? Então, vai ser mais tranquilo. Aí, eu... Depois que eu varia a casa... Vocês sabem que eu tô dormindo todo dia do meu dia. Tô dormindo, sim. Hoje, amanhã eu dormi também, né? Porque eu não tava muito bem. Por conta que eu não tinha comido. Daí, né? Aí, eu dormi também. Mas, bem pouca coisa. Mas, já me ajudou. E agora, o meu dia dormido é volta. Então, tô muito bem. Aí, era uma hora. Era dez pras umas. Dez pras umas eu levantei, né? Meia hora eu fiquei deitada só. Aí, eu levantei e já fui organizar o vídeo. Já organizei o vídeo do canal de crochê. Já liberei pra vocês. E agora, eu tô no canal de... No canal de vlog. Falta só por capa, descrição dessas coisas. Mas, no canal de vlog, mais rápido. Aí, vou comer o mamão, ó. Então, tá comendo o mamãozinho agora. Vou pegar um potinho aqui. Vou comer o mamão. Aí, meninas. Eu falei pra vocês que eu ia fazer a cuca na outra, né? Ontem. E, realmente, eu fiz a cuca. Só que eu coloquei na forma quadrada, sabe? Retangular, eu acho que é. Aí, tipo, ela tava enorme. Linda. Bonita, sabe? Parei, assim. Alta. Aí, tipo, as bordas já tava bem moreninhas, assim. Eu falei. Eu espetei a faca na borda. Eu falei, não. Tá cozida, né? Na borda saiu limpinha a faca. Não é que eu tirei e daí o meio abaixou tudo da cuca? Porque o meio tava cru. E eu não me atentei nisso, sabe? Porque eu coloquei a faca pra mim e tava cozida. Meu, cara. Eu falei pro Juliano. E daí ficou doce, sabe? Porque eu segui a receita que tava lá. Ficou um mel. Um mel. Aí, ela tá até aqui, ó. Porque daí, depois que eu vi que ela tava crua, que ela abaixou o meio, eu pensei. Agora, mais que perder, não vou perder. Finquei no forninho de volta. Ai, gente. Finquei no forninho de volta, ó. E ela ficou, ó. Ela assou. Só que daí ela ficou dura, sabe? E bem doce, ó. Ela ficou dura e bem doce. Aqui eu tinha colocado um recheio e aqui no fundo outro. Então, ó. Ela tá bem dura. Só que ela é boa pra comer com chimarão, sabe? Pra comer com chimarão, ela é boa. Porque o chimarão não é doce, né? O chimarão é amargo. Então, ela é boa pra comer com... Tomar ali, né? E comendo ela, eu tomava com chimarão. Mas, assim, durante o dia, esponsa, a gente vai comer uma cu, alguma coisa. Gente, ela é muito doce. E daí, eu vou até repartir com a sogra. Porque daí hoje é tarde, depois que eu vou até crochetar, umas duas horas, né? Eu crochetei uma hora. E umas duas horas eu falei, o quê? Eu vou tentar fazer de volta essa receita dessa cuca. Gente, vocês são que nem eu. Que se eu enculco com alguma coisa que não dá certo, eu vou lá e tento fazer. Ai, eu sou assim, gente. Mas eu vou dividir com a sogra também. A cuca boa e essa cuca dura. Eu vou dividir as duas com ela. Aí ela fica um pedaço de cada. Que daí, assim, vai mais rápido também. E eu tô pensando em congelar a metade dela também. Pois é. Aí, era umas duas horas. Eu falei, ah, vou testar essa receita. Mas agora a receita, como eu acho que tem que ser. Eu não comi ainda, né? Só que naquela ali que deu, né? Que não é só. Era quatro ovos, duas xícaras de açúcar, uma xícara de leite, duas colheres de manteiga e quatro xícaras de farinha. E duas colheres de royal. Era isso aqui na receita, né? Na receita da massa. E eu coloquei mais o recheio, né? Gente, ficou muito doce. Muito doce. E aqui em casa, até o suco, sabe? O suco que a gente faz é de alecrim. Eu acho que o suco que eu fiz no meu dia, tá? O suco que a gente faz pode ser de limão, pode ser de laranja. A gente quase não põe açúcar, sabe? A gente faz bem assim, sabe? Pra sentir mesmo o gosto da fruta. A gente não gosta muito de pôr açúcar assim, que fica doce, doce, sabe? Chega a ficar imponente. Eu não gosto. Nem o juliano. Então, esse bo... Essa cuca... Nossa, deu nítido, sabe? Quando a gente comeu assim, eu falei, meu, que doce. E daí eu falei, não, vou diminuir a receita, né? Daí eu coloquei essa outra que eu fiz. Já assou, né? E ela ficou bem fofinha e deu certo. É, mas eu fiz menos, né? Que eu pensei, não, vai dar certo agora. Aí eu coloquei... Dois ovos. Duas colheres de margarina. Eu coloquei, não quis colocar manteiga, sabe? Porque daí eu pensei, não, a margarina... Essa margarina que eu tenho ali, ela é bem... Sabe, ela deixa bem cremoso. O que que eu faço com ela? Daí eu pensei, eu vou pôr margarina. Aí eu ponho margarina, uma colher. Bem cheia, assim, de margarina. E... Coloquei uma xícara de leite. E menos de uma xícara de açúcar, tá? Um pouquinho mais de meia, mas menos de uma xícara, sabe? Então foi aí de açúcar. E daí uma colher só de Iroyal. E gente, ficou bem bonita. E o recheio que eu coloquei foi... A sogra tinha feito uma vez uma ximia que tinha ficado, tipo, ácida, sabe? Tipo, ela ficou... Só que ela ficou mais ácida, assim, pra passar no pão. Aí eu pensei... E ficou bem firminha. Aí eu tive que amolecer um pouco ela também. Aí eu amoleci um pouco ela com água. E coloquei no meio da cuca. Bora ver depois se cortar ela, como vai ficar. Mas assim, eu vi que ela soa bem. Ela soa pareia, né? Pelo que eu vi, eu fiquei a faca em tudo. Dessa vez. Coloquei a faca em tudo. Ela soa pareia. E com certeza ela vai ficar muito doce, né? Porque na outra receita... Ah, eu ponhei três xícaras de farinha. E na outra era quatro xícaras de farinha, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como que ficou. Tô aqui com o meu botinho de mamão, ó. Que eu vou comer agora. Vou mostrar aqui a cuca pra vocês, como ficou. Ah, gente. Eu acho que essa agora vai ficar bom. Ó. Ó, ela ficou bem fofinha, sabe? Ela ficou bem fofinha. E aqui é onde tem esses riscos aqui. Vocês não vão estar vendo nem. Vai ser uns riscos aqui é onde tem o recheio. Vai ficar bom. Ai, eu tô empolgada já. Porque, gente, pros outros a gente tem que fazer tudo bom, né? Ai, vem visita, se não deu certo, a gente nem dá pra visita comer. A gente fica pra nós. E aí, quando é pra gente, a gente nunca faz coisa boa, né? Então, eu falei, não. Vou testar de volta. Depois eu congelo metade de cada cuca. Divido com a sogra também. E daí, assim, pelo menos... A gente vai, né? A gente vai ter alguma coisa boa pra comer. Porque a cuca boa, eu acredito que ela vai bem rapidinho, sabe? Porque o Juliano, de tardezinho, sempre tem que ter alguma coisa pra comer. De meio dia também ele chega. É bem difícil ele comer fruta, sabe? Mas se tem, assim, cuca, bolo, alguma coisa assim, ele come com queijo. Adora queijo. Aí, e eu já não sou muito queijo, não. E eu gosto, assim, de fruta, vocês podem ver, né? Então, bora lá. Tô fazendo crochê. Vou voltar ali pro crochê, depois que eu comer esse mamão aqui. Enquanto que eu como o mamão, eu vou pegar e vou arrumar o vídeo lá do canal The Vlog, tá bom? Aliás, ó, vou mostrar pra vocês. Agora é 4h58, ó. 5 horas. O que que eu fiz até agora, ó? Aqui, eu estava no piludinho, como vocês viram hoje de manhã. Então, eu fiz o total de 5 careiras, todas fechadas. Mais, aqui, 3 careiras do bico, tá? Numa peça. E na outra, passei 3 careiras só, tá bom? Então, tá assim a produção. Até agora, né? Eu achei que eu rendi bem, até. Porque a tarde eu parei, né? E agora eu vou parar de volta. Vou levar a cuca lá pra sogra. E vou pegar já a salada. Pra hoje de noite, né? Mas aqui, metade é a que eu, né? Que não deu certo. E essa aqui, é a que deu certo. E eu vou apopar aqui pra vocês verem. Ó, aqui deu certo. Ó, ela tá bem fofinha, ó. E a que não deu certo, gente? Tá dura, dura. Tipo, dá de comer, tá? Então, dá de comer, eu reparti. Ainda sobrou mais aqui, né? Em casa. Porque... O que é que eu tô mandando pra sogra? Mas tem bastante aqui. E olhem só. Que ficou assim, ó. Esse que eu fiz agora. E esse outro tinha desci tudo pra baixo. Por conta que o lixê era muito pesado, sabe? Ó. Aqui embaixo, tá? E esse daqui não. Ele ficou por cima também, né? Esse aqui foi que eu abri, né? A hora que eu coloquei, eu abri. Mas ficou bem melhor, sabe? Eu já provei também, não ficou doce. Doce, doce, doce assim, sabe? Ficou mais... Ficou bom. Então, isso aqui ficou muito bom comparado com esse, tá? Mas dá de comer. Os dois dá de comer, né? Mas que nem eu falei pra vocês, tem essa diferença. Um tá mais seco com o outro, né? Esse aqui tá mais seco que esse daqui. E esse tá mais doce que esse aqui também. Então, agora eu vou levar lá pra sogra. E vou pegar só. But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Thinking something, out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Agora eu já peguei a salada, né? Agora é 5h17 e eu vou lavar o banheiro agora, isso mesmo, vou lavar o banheiro agora, que tá querendo refrescar, né? A gente tem bastante fumaça, sabe, no ar, tu vê assim que tá bem fechado de fumaça, mas eu vou lavar o banheiro, né? Que era pra eu lavar sábado e eu estendi, então bora tirar esse tempo lá, lavar dentro do box. Usou 6x6, tá? E como que pode, né? Quando a gente quer fazer rápido, a gente demora bastante pra fazer. Aí quando a gente tá tranquila, né? Tem, pensa, não, agora o tempo que for vai, vai rápido. Não sei se você tem essa impressão, mas por aqui é assim. Aí eu lavei o box, né? Por dentro, lavei as paredes, lavei o box. Ai, gente, que calor. Mas mexer com água é benção, né? Lavei o vaso, agora tem que pôr só aqui os tapetes, né? Mas a pia também lavei. E por aqui tá assim, ó. Tudo limpinho. Agora eu vou pôr os tapetes aqui e lavar a loucinha que tem, guardar que tem. Mas a pia também tem, guardar que tem, guardar que tem. Mas a pia também tem, guardar que tem, guardar que tem. Mas a pia também tem, guardar que tem. Mas a pia também tem, guardar que tem. Mas a pia também tem, guardar que tem, guardar que tem, guardar que tem. horas, tá? Da manhã. Então, hoje de manhã eu levantei cinco e meia, né? E aqui tá bem fresquinho agora. Deu uma garoa, vocês podem ver que tá um pouco molhado, não tá muito. Só garoou mesmo, sabe? Mas marca chuva hoje o dia inteiro. Só que, por enquanto, ela não veio. Só deu uma garoinha, né? Parei frescar, tá bem fresquinho. E agora que eu finalizei o par de tapete, então eu parei seis e meia pra tomar café e voltei às sete. Daí agora oito e cinco eu acabei o par de tapete, né? E vou ir pro ateliê agora arrematar umas peças. Daí eu tenho que tirar foto também e fazer um vídeo. Né? Organizar os vídeos do canal. Então, bora. Música 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 Tchau. 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 Tchau, meninas. Agora é 9h15, mais ou menos, tá? Aí eu vou estar gravando um vídeo agora e eu resolvi estar passando uma maquiagem, tá? Faz tanto tempo que eu não gravo vídeo lá pro canal do crochê maquiada, né? Perdi um brinco também. Que eu vou estar na China, sei onde que cai o brinco. Mas eu vou tirar esse brinco, né? Por outro. Então eu vou maquiar e comprei uns produtinhos. Meu, gente, os meus faziam tempo, cara, que estavam, sabe? Que eu tava usando. Aí eu peguei esse daqui, ó. É a primeira vez. Mas ele é super no meu tom, tá? Então é a primeira vez da Vivai, ó. Eu peguei na farmácia, né? Então eu peguei na farmácia. A dela falou que esse aqui era novidade. Aí eu comprei esse aqui. Devei certinho na minha pele. Peguei uma esponjinha também, que eu já usei uma vez, né? E deu um pó. É o que eu faz tempo que eu tenho, né? E comprei esse daqui, ó. Que é a bochecha. E esse daqui eu adoro. Esse daqui. Que é rímel, né? Esse aqui eu adoro. Que é dois em um. Uma parte aqui, essa parte de cima. É um, né? Aplicador. É um aplicador. E a de baixo é outro aplicador. Que é dois em um. Que é bem mais grosso, ó. Daí eu comprei esse aqui também. Então eu vou maquiar aqui. E depois eu vou gravar um vídeo da produção do mês. Gravar um vídeo da produção do mês. Aí que eu vou... Que eu vou tirar foto. Eu finalizei. Arimatei só aquele par de tapete que eu mostrei pra vocês, tá? Então bora lá me maquiar. Gente, faz tanto tempo que não me maquio pra gravar conteúdo do canal do crochê. Mas bora voltar aí, né? Que agora eu vou estar me organizando melhor com os vídeos. Então, bora lá. Tchau, tchau. Ó, meninos. Mas eu só passei, né? O básico. Só passei o básico. Mas pra vocês parece que tá mais claro do que pra mim aqui. Aí agora eu vou só passar um gloss. E aromar o cabelo, né? Não sei se eu vou soltar. Acho que eu só vou prender ele, amarrar mesmo. Mas eu acho que eu vou aromar o cabelo. E passar só um batonzinho. Um gloss. E bora lá gravar. Meninas, agora é dez e quatro, tá? Tá todas as peças aqui, ó. Agora o que eu vou fazer? Vou dobrar. Ainda nem tirei foto disso daqui. Tá bem escuro lá fora pra tá tirando foto. Vou ver se eu consigo organizar ali em cima da mesa. Pra tá tirando foto dessas trabalhos aqui. Porque aqui no ateliê, como eu peguei a luz, a iluminação, o bico, né? Daqui eu coloquei na sala. Então lá na sala tá radiante. E aqui vocês podem ver que tá escuro. Não tá escuro por causa da ring light que tá virando aqui pra mim. Mas o óleo assim tá bem escuro, né? Mas bora lá. Eu vou guardar essas peças aqui. Só vou deixar separado aqui dentro de tirar foto. E um trabalho aqui que eu tenho que arrematar. Hoje de manhã também entrou em contato comigo. Ela não é cliente minha ainda. Mas ela entrou em contato comigo pedindo se eu tinha jogo de banheiro. Mandei pra ela o catálogo, né? E ela escolheu esse jogo de banheiro aqui, ó. Aí eu não vou tirar todas as três peças. Não vai cair tudo. Ó, esse jogo de banheiro aqui. Ai, meu Deus do céu. Mexe, sai pozinho já. Dá coceira, né? Na minha garganta, ó. Esse jogo de banheiro aqui ela escolheu. Então, eu vou guardar ali dentro. Porque ela falou que na sexta ela faz o pagamento, né? E hoje é quarta-feira. Então ela vai fazer na sexta pra mim o pagamento. E daí até sábado eu vou entregar na casa filha dela. Então, praticamente vendido, né? Aí já tá, já vou tirar do catálogo. Também qualquer coisa. E eu coloco no catálogo de volta. Mas vou tirar porque preto tem um preto ali. Tem o preto. Mas aí até eu produzir de volta. Se vender esse aqui fosse vender pra hoje tarde tirar. Aí até eu produzir de volta, né meninas? Então é melhor eu tirar do catálogo. Depois qualquer coisa eu coloco de volta. Como se chover agora, mas bora lá. Eu vou tentar tirar foto desse porta-prato e organizar esses tapetes no lugar de volta. Então bora. Se inscreva. 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 Eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui. Aqui é peça só pra finalizar. Aqui no ateliê todo só tem isso aqui, ó. Que tem que finalizar. Aqui, aqui dentro eu coloquei os brindes. Aí aqui tá separado o material que eu tô fazendo aquele par de tapete. Agora falta só fazer o porta papel higiênico, né? Aí eu vou tá utilizando essas cores aqui. Que foi o que eu utilizei no par de tapete. Aqui é pra duas clientes separado, tá? Esse daqui é pra um. Esse daqui é pra outra. Aqui embaixo, ó. Jogos de banho de duas peças e trilho de mesa. E jogo de cozinha. Jogo de cozinha. Lá embaixo tem um jogo de cozinha também, ó. Aí o jogo de banheiro que também tá separado, né? O porta-prato. Jogo de banho de três peças. Pares de tapete. E tá assim, tá? Tá dessa forma aqui. E agora, meninas, é dez e meia. E eu vou organizar os vídeos. Os dois canais, tá? Tirei as fotos do porta-prato. Falta editar também. Então, eu vou fazer isso agora. Editar essas porta-prato aqui. E organizar os dois vídeos do canal. Tanto o canal de crochê quanto o canal de vlog. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!